Eita carai, se liga aí ó, os caras na missão, vai beijar a gata agora Isso é um homem, caralho, isso é um homem, caralho, isso é um homem Um soldado nunca desiste, é isso mesmo, vai vim e pega essa porra Eita, vai, eita carai, um herói de um caralho, um soldado nunca desiste Mãe amiga, é fula herói de quem ela tá, vem cá Vem irmão, que bicho de cotabulejo, beijou a noidinha Vem cá, eita beijota, eita carai, pega o WhatsApp dela, o WhatsApp Pega o WhatsApp, vem pra cá, vem pra cá Eita carai, chega lá, chega o som, chega o som, chega o som, vem cá